Neste momento que simboliza a conquista, jogadores reunidos, no momento em que Rafinha e os jogadores levantam a Copa do Brasil 2023. São Paulo pesta a conquista de atar a Alimentadores pelo que vem, na fase de grupos. E a comemoração dos jogadores, comissão técnica, de milhões e milhões de torcedores do São Paulo espalhados por esse país inteiro. Um jogo tenso, disputado. Flamengo abriu o placar contra o Henrique Rodrigo Nescoa e empatou com um chute espetacular daqueles para a eternidade. E depois de uma década, Rafinha mostrando a taça para a torcida. Outra vez um título nacional, desde a Copa Sul-Americana. Em um campeonato palpista, é verdade. E aí o lateral esquerdo, o Elton, Rodrigo Nescoa, um dos heróis dessa conquista. O passe para o Caleri no gol do Maracanã. E o gol com aquele chutaço hoje aqui no Morubi. Arrubando os símbolos do meio-campo do São Paulo. E olha que esse troféu é pesado, tá, gente? O jogador esporto ali, para aquela foto que fica para a eternidade também. Momentos. São Paulo, tricolor paulista, campeão, campeão em cima do Flamengo aí, viu? Passando aí as informações para vocês, olha aí. São Paulo, campeão. É, isso aí, olha aí. Ganhamos fora de casa, de 1x0, certo? E agora no Morubi aí, aos fogos, aos fogos. E aí no Morubi, 1x1 com o Flamengo, certo? Olha aí. Lontou o Morubi, lotou. Muita gente aí, muita gente, muitos torcedores. Então nós estamos passando aqui para vocês, São Paulo, campeão. Cara, eu quero, treinador. Deu uma cara para o time aí, olha aí. São Paulo, futebol clube. Olha aí. Campeão aí, 2023. Olha a taça, olha a taça, olha a taça, olha a taça, olha. Campeão da Copa do Brasil. É, campeão da Copa do Brasil. Isso. Vamos comemorar, vamos curtir, vamos compartilhar aí, certo? Tem muita gente que gosta de futebol e eu tenho vários seguidores em São Paulo, certo? Para, amor. Minha esposa está emocionada aqui. Pera aí, Nimiá. Vai, Nimiá, de aí, campeão. Vai, Nimiá. Vai, campeão. Vai, campeão. É, estamos comemorando aí esse belíssimo título ali do São Paulo, campeão. Jogando aí, tudo chorando aí, olha aí. Tudo chorando aí, certo? Nós estamos registrando esse momento. Ó, amor, B, Nimiá. Vai, lotada aí, né? Aí tem pessoas que dizem que o torcedor do Corinthians é mais grande, é nada. É mais grande de nada. Já estava na hora já, viu? Estava na hora já de receber esse título aí, certo? E resta aí, né? Fazer outras contratações. Agora, a atenção agora é para o Brasileirão. Eu acabei de chegar do Parque E4 e estou aqui comemorando em casa aqui, no meu telão aqui, essa linda vitória aqui do São Paulo. O 1x1, né? Mas como o São Paulo foi 1x0 na casa do Flamengo, a semana passada, há oito dias atrás. Então está aí, levantamos a taça. É maravilhoso. Que vitória, que conquista. Essa torcida merece, cara. Enquanto ninguém acreditava na gente, o torcedor veio, compareceu, nos apoiou. E eles merecem muito. Nós estamos muito felizes, cara. Tive essa casa ali do Morumbirinho. E, pô, eu acho que a gente fez muito. A gente correu, se dedicou. Eu acho que a conquista do Clube foi muito forte. Está todo mundo de parabéns. E é indescritível. Eu não consegui baixar a palavra para a gente falar a alegria, a gratidão que eu tenho. Eu estava gostando desse jeito de hoje. Mas é que... Para mim, para o Clube. Mas é que eu quis trabalhar na minha vida profissional. Eu... É o meu sonho e eu trabalho. Desde os dois anos que eu saí de casa, a minha intenção sempre foi isso. Viver de futebol. E, cara, viver momentos assim como eu estou vivendo hoje. É um canto que muita mais vez que eu jamais. E eu vou ter esse dia de hoje aí como um dos melhores dias da minha vida. Com certeza com que nós tivéssemos um desmerecimento. Fizemos, sim, um grande jogo. Na semana anterior, mesmo, mesmo. Uma decisão com duas grandes equipes. E eu acredito que aquela que tenha entendido os processos, respeitado. Olha, o que nós nos preparamos para essa decisão. Só se quiser com vocês. Nunca aconteceu em equipe nenhuma. E tudo o que foi feito, eu falo que, no geral, diretoria, torcida, atletas, comissional, a comissão técnica do Clube, enfim. Eu só tenho a agradecer e a enaltecer. Foi um trabalho gigante. Para que pudessem usar a equipe, para que não dá melhor as equipes. Se não, não é uma equipe sul-americana. Uma equipe de 10 jogadores. E até outro dia. Eu estava ao lado e sempre que venciam a capacidade e as faculdades desse clube. Peloito 1, 0 a 0, quando eu li uma vitória com o Romano Rato, no segundo tempo, na Copé de Júnior. Depois dos jogos contra o Sport, vitória na ilha. Mas uma derrota no Monoli e a classificação. E aí, vieram os confrontos contra os dois arqui-anversários. E o São Paulo tem os dois times da capital. E o São Paulo tirou o Palmeiras com duas vitórias impressionantes. Perdeu o primeiro jogo para o Corinthians. Na Alquimia e Canela. E depois deu o troco dos 2 a 0. Na atuação do Lucas Moura. Naquelas de Almanac. Ou seja, uma caminhada de um título imático. E você tira os dois grandes adversários da mesma cidade. E combina com o gigante do futebol brasileiro. Essa dinastia multicampeã do Mourinho. Que história, Maestro? Exatamente. Foi como o Dorival falou. A campanha, né, Luiz? Que você não pode se pegar somente a um jogo. Mas um jogo que no dia passado, no primeiro tempo do São Paulo, realmente foi espetacular. Foi quase perfeito no ano passado. De três. O meu buru que tá de cima. Com a galera que não arreda pé. E mais que a gente tinha alguns pinos. Parabéns ao São Paulo. Campeão da Copa do Brasil. E passando por dois rivais. Campeão Palmeiras, Campeão Política. E vencendo o gigante Flamengo na decisão. Parabéns ao Paulo. Eu tenho a Copa do Brasil. Futebol.